Olá pessoal, bom dia. Esse pinheirinho aqui foi retirado do chão já grandinho, tem uns seis meses mais ou menos, e hoje eu vou fazer a armação, fazer a armação dele. Ele deve ter uns dois anos, acho, acho que eu já peguei ele e foi, aqui, seis meses, como ele está muito reto, vou dar uns movimentos nele. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Esse aqui foi o resultado final. Muito obrigado.